e o tema de hoje é viagem de avião degolou quando acontece de de chegar ligação essas coisas para a gente ir para são paulo eu não vou dizer que não tenho vontade de ir tem agora se tivesse outro mês sem ser em avião era melhor ainda o que que tinha da gente viajar de ônibus a gente ia final de semana já para pegar o dia da gravação a gente viajava sábado domingo e segunda na terça chegava lá fazia gravação aí voltava terça aí com a terça quarta e quinta-feira estava em casa de volta que tem seis dias de viagem é muito melhor de que quatro horas de agonia para mim quando eu vou entrando no avião já vão me levando para a forca quando a gente vai botar as bolsas as bolsas viaja o primeiro que a gente entra primeiro no avião que a gente eu acho que é por isso que eu fico um pânico porque a bolsa vai na frente meu deus se eu ficar minha roupa tá lá eu tenho que ir com medo sem dentro tem o que que minha roupa tá a roupa não vai chegar no programa sem eu é sério eu não tô brincando não eu tenho medo de avião mesmo tenho medo de me acabar pelo pelo ar assim como nem um abuso quando eu tô lá dentro o primeiro medo que eu tenho quando o avião vai vai por terra para pegar o voqueiro vai aí depois vai aí aí já que ele balança o meu medo é isso aí meu aí como é quando ele sobe já conta a hora já me lembrando de chegar no outro aeroporto para ver se chegou lá com vida meu coração fica tudo tudo pulando e é uma falta de fogo e é um ai 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 tô vendo a hora um dia eu fazer até besteira dentro do avião sabe que besteira deve secar assim comer um abufo puf essa era ontem eu fui tomar banho no banheiro a zoada do avião tava nos meus ouvidos ainda era eu disse não eu vou ter que tomar remédio para acabar com a zoada desse avião é ruim viu não minha cabeça fica desorientada toda a gente aí dá aquele extrato como quem tá o ouvido cheio d'água aí para zoada daqui um pedaço de novo vai para lá é sério eu passo bem 15 dias com as horas do avião no meu pé do ouvido vai para o inferno bom era no tempo de pau de arara que o povo tudo pertinho um do outro um fedendo a suvaco fedendo a chulé ou fedendo a peide ou então carro de boi aí o povo açoitando e o boi correndo e a gente no carro de boi ali era bom mas avião que cai uma asa meta tromba não sei aonde vai saindo da aviação bate num prédio não isso não é segurança não viu sabe de que é que eu me encabulo sério quando a gente entra no avião aí diz assim o avião vai degolar não é degolar o avião vai degolar eu viajo 50 vezes de avião toda a vida é a mesma coisa tem uma tal de uma máscara descendo para lhe pôr 3g aperta os cintos fique sentado firme na sua cadeira desligue todos os aparelhos elétricos celular micro não sei não o que é não não arruma de coisa que é proibida só tem uma lei que é cumprida no avião é a de fumar ninguém fuma dentro do avião não mas eu vejo gente com fresco e boca não sei o que é uma de cor a mesma coisa eles usam aí as portas tá tudo fechado duas nas asas uma na 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 traseira e uma na dianteira uma não sei aonde uma de frente é toda a porta para que essas portas quem é que vai pular lá de cima não tem para que não tá segurando toda porta da coisa porque quando o avião cai tem um negócio de uma caixa preta tudo se destrói aí fica essa caixa preta porque não pega essa caixa caixa preta e faz um avião dela eu tive medo quando a gente veio a menina avisado um como é o nome que o avião tem na em cima turbulência é tudo lento sei lá quando eu olho assim de lá lá para baixo estava a a luz do avião fora tudo acesa e dentro apagado que o fala vai ser agora se eu for contra o sofrimento de aeroporto que é nada dá um jornal aí para finalizar a conversa aí a gente vai pegar as bagagens desce para pegar as bagagens passa meia hora para esteira começar ó ó ó ó como é a esteira bem lenta assim dá vontade de subir em cima da esteira e pega a bolsa já no caminho porque daqui que ela vai um aeroporto grande grande do jeito que é que você sabe que é né daqui que ela rodeia o aeroporto todo em volta agora tem a história da gente ver os caras pela televisão botando a a a mala na esteira que eu não sei para que é isso mas é até bom porque antes não tinha isso então quando eu abri a bolsa tava sabonete a gente não tava na bolsa o o perfume tava quebrado escova tava do outro lado e sei que era um desmanteiro só aí agora a gente já sabe o que é que os caras pega assim a bolsa parece que tá lascando lenha rebola com tudo pega por isso quando a gente vai botar a bolsa aí os funcionários diz assim tem alguma coisa que quebra aí alguma coisa eletrônica aí os meninos com vergonha de dizer que tem um brilho de perfume da avon aí não tem nada não era isso que eu tinha para dizer a vocês que tá bem recente ainda o medo entendeu ainda não recuperei o meu medo finaliza que essa foi história de avião só isso você tá vendo o que aí nada não é o facebook é é fala quem é você não quem é juliana paz que é essa juliana paz e amor você tá vendo aqui tô malgudão ah não meus dedos meus dedos sim que tem sujo tá vendo tô 잘indo aqui tô podi 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 concorda blah lá nacional aí pap